Vem de ovo aqui, se você pensa que vem de galinha, a gente dá noção aqui, ó. Ê Silvia as invenção aí, hein. Ah, japonês. Vai lá, liga lá pra gente pegar uma, dar uma geral aqui. Olha cá, os 3K. É? Que um vaso é... Garrafa até, né? A gente aqui fazendo uma visita aqui no Orquidário do Silvio. A Orquídea de Ilá, deixa eu mostrar da minha avó depois. A aberta bonita aqui, o Brutão. É que tá bonita essa Falenópolis também, hein. Tá bonita. A gente aqui visitando o Orquidário do Silvio aqui. Ó. Vamos lá. Opa. Hã? Tem uns 3 ou 1 goiaba. É, meu Deus. Olha o laguinho aqui. Só que ele mata, viu gente. Esse peixe. E come tudinhos, coitadinho. Legal essa florezinha aqui. Aqui o laguinho do Silvio. Olha o toque de carpa. Tem aí? Tem, olha. Tão escondida debaixo aqui. Olha lá, ó. Dá pra ver aqui. Tem umas outras com uma goiaba, né? Tá. Goiaba? Tem umas goiaba. Tá aqui. A gente veio aqui filmar o Silvio que não levou uma goiaba. Tem aqui lá embaixo. Mas peraí. Você ligou a internet? Tá ligado. Não tá ligado? Vamos ver aqui agora. Só dá uma geral aqui no... No sistema aqui. Todo mundo gosta de ver o laguinho, né? Ah, o gogumelo. E aqui, olha o tanto de vaso que o Silvio gosta aqui, né? Pra quem gosta de cultivar em vaso. Já com a mão, né? Você viu o taginho desse? Olha lá o tamanhinho. Não, se eu for dar mesmo. Sem dó. Hoje não tem passarinho aqui? Olha o gatinho. Onde? Abre aí na cajinha. Então, a gente. Ah, sim A vaquinha aqui do Silvio Olha, então aqui Só para o motorista para mostrar A flor da avó, depois de Muito andar, que andou, andou Rodou, foi para a exposição Foi para tudo quanto acima Está voltando e vai para o lugar Mas e aí, o povo gostou dela? Gostou Aí está aqui a verdadeira dona Ela sentiu a falta, pode ver que ela deu uma murchadinha Não é que é o normal mesmo Mas sentiu a falta da dona Deixa eu completar aqui Valeu É isso aí, fala alguma coisa aí Não, eu tenho que falar Que eu fico feliz de eu ter uma flor dessa aqui Que ela vai correr Os lugares que o povo gosta, né De ver flor assim E você viu que ainda vai sair um novo, ó Uma flor está vindo ali Vai, ela vai sair E está vindo outra aqui, ó Todos esses brotos aqui que estão saindo Daqui a pouco tempo você pode vir aqui Que ela já está com flor Então manda um beijão aí, vó Manda um beijão para todos Que curtiram minha flor Aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.